Obrigado pelo convite, meu irmão, Deus te abençoe Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim, não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Ao pensar de tudo que vivi, eu me deixei levar Ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e o que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Vou te amar Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Ilusão Vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vai Alguém que você ama e o que te faz comigo O que você ama e o que você ama e o que você ama e o que você ama Vou te amar E vai sentir A toda indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e transformou o amor De quem te ama A viver e transformou o amor A CIDADE NO BRASIL